O Cabo da Vandejada O Cabo da Vandejada O Cabo da Vandejada O Cabo da Vandejada E assim na comida do águas E que 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 que, que que Já, deixa, agarra, agarra E que que, que que A gente vai rir aí Ó aí o sucesso no Brasil Falou Bisu Votação, tem esse ali Chamou a ENI E a sede de dezembro Vai ter água branca É fechador também com cavaleiros Por corró, planos da vaguejada também Chama o leque, meu patrão Olha a galera atrás E ninguém assim Vai pegar gelo pra mão, vai pegar gelo pra mão Vai pegar gelo pra mão, vai pegar gelo pra mão Despeito a autoridade aqui, quem manda é o patrão Parou, meu pai nos ensinou Eu sou uma diva, Deus ainda aprende com o Senhor Eu sou uma diva, Deus ainda aprende com o Senhor Eu sou uma diva, Deus ainda aprende com a minha vontade Dois valem, dois, adigo a minha majestade Meu patrãozinho, se quiser pode viver Minha função é a sua tua diva Vai pegar gelo pra mão, vai pegar gelo pra mão Despeito a autoridade aqui, quem manda é o patrão Vai pegar gelo pra mão, vai pegar gelo pra mão Despeito a autoridade aqui, quem manda é o patrão Vai pegar gelo pra mão, vai pegar gelo pra mão Despeito a autoridade aqui, quem manda é o patrão Vai pegar gelo pra mão, vai pegar gelo pra mão Despeito a autoridade aqui, quem manda é o patrão Parou, meu pai não enxergou Tô aqui uma vez aí na frente, por senhor Se inscreve, vou bem à vontade Água brega tá aqui também no Paricunha Meu padrãozinho tá aqui no Paribu Minha moção é essa, eu tô aqui pra te servir Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui que manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui que manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui que manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui que manda é o padrão Galera da marcação, aquele beijo O Abinho chegou, amigo Parou, chama galeguinho Cadê o gritão dos corintianos aí? Cadê a galera do Flamengo? Chega, 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 chega Uma menina me ensinou A fazer tudo o que eu sei Parecia mais crávida Mas ela me tratava como eu Ela fazia muitos planos E eu queria estar ali Junto ao lado dela Pois eu não tinha ordem Mas é com isso que eu sou E não podia ajudar A ela quando ela me ajudou E não quis me separar Ela fazia muitos planos E eu queria estar ali Dia 7 de dezembro Vai ter cavaleiros no forró e água branca Pizu como a sol Celo, 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 celo E eu dizia, né, celo, 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 celo E eu dizia, né, celo, celo, celo Celo, 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 celo E eu dizia, né, celo, 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 celo Celo, 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 celo Abraço aí, parabéns por Augusto Augusto e chegados E a galera aí de Aguabran De Paula Força Pagando presença Valeu, meu padrão Sai do chão, ai Chupa, meu gabrão Uma menina me ensinou A fazer tudo o que eu sei Parecia uma escravidão Mas ela me tratava de eu morrer Ela fazia muitos planos E eu queria estar ali Bem ao lado dela Pois eu não tinha onde Mas a doença que eu sou E não podia ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também tava perdida E por isso se juntava a mim também Eu ao lado dela Pois eu não tinha mais ninguém Pare, glória, agradecer Celo, 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 celo Vai, abri, vindos, celo, 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 celo Vai ao vizinho e daí é cedo, 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 cedo Vai ao vizinho e daí é cedo, 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 cedo Olha o sucesso do padrão aí Vizinho e daí é cedo, 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 c Clube Social do Maricóia 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 Desce, desce, subidinha sobe Sobe, sobe, a decidinha desce Desce, desce, a subidinha sobe Sobe, sobe, a decidinha desce Desce, desce, voa pra lá ver se negar Olha aqui o rúdice da obra de vela Sobe, desce, não vem A decidinha desce 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 A camada desce Oh oh Alô, Prefeitura, Municipal de Maricônia, meu prefeito, doutor Fabiano Alô, meu vice-moral, Rafael Ornani Vendedoria de Avento, Angelinho e Rony Chama aquela pisada, moral Chama, meu patrão Oi da galera da massa demais Só que mais tarde, meu patrão aí, Fabiano Mais tarde a gente vai estar lá na festa da motila em Petrolândia E domingo vai ter a domingueira mais festiva de todo o governo Vai ter, vamos na vaquejada na piscina de Elmiro A domingueira legal agora, DJ Serginho, pagodão legal demais E dia 7 vai ter cavaleiros no forró, irmãos da vaquejada Lá em Água Branca fazendo sucesso Eita meu patrão, essa festa vai ser boa demais Escuta aí, escuta aí, escuta vagabundo Pega aí, pega aí CD do peruano e do Fabinho, moral é Leva meu patrão Diga senhor Eu, dozei, docinho dos filhos e um caixão Numa-drator Vem me embora no frio de agosto E aí, cê topa Eu, você, docinhos e um cachorro Um edredor, um filme bom do frio de agosto E aqui, cê topa Daqui a pouquinho, quando pega mais, vem aí Galera da produção Galera de Água Branca tá aí Quem é de Água Branca, dá um gritão aí Delmir Gouveia também tá aí, marcando presença Quem é do Baricunha na Unidão aí, menina? Chama o Line Aô! Bota pra descer, legal Aô, bichão! Já pensou que a gente for Um pouco mais rosado desse nosso lance Já pensou em transformar O nosso rio de amor em um lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desarregado o medo e deixa acontecer Eu tenho a proposta para de fazer Quem vai gostar não diz Quem vai gostar não diz que eu Diz A você Dos filhos Poupa Um edredor Eu me vou no frio de agosto E aí, cê topa E aí, cê topa E aí, cê topa Já pensou que a gente for Um pouco mais rosado desse nosso lance Já pensou em transformar O nosso rio de amor em um lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desarregado o medo e deixa acontecer Eu tenho a proposta para de fazer Sai do chão Eu, você Dos filhos e o cachorro Um edredor Eu me vou no frio de agosto E aí, cê topa Eu, você Dos filhos e o cachorro Que deram pra Eu me vou no frio de agosto E aí, cê topa Quer ser café guardado Agora vamos A vaguejada aí Aê Sai do Pela meu cartão Ora Chão Pela meu cartão Olha a diretoria de eventos E aí, olha aquele abraço aí Foi no telefone Patrônomo Com uma voz desfarçada Falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas o fundo do meu peito Já desconfiava Aparece a minha sorte E no calor de um momento Da loucura do meu pensamento Eu fui atrás A nossa tarde Cheguei Seguei o corpo Estrevecer Da hora que eu te vim entrando Eu estava Importado De vidro Fumê Quando você chegou em casa Eu te bratei naturalmente E quando me chamou contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi do telefone Anônimo Com uma voz desfarçada Falou que ele estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas o fundo do meu peito Já desconfiava Dessa minha sorte Lopanga E no calor de um momento Da loucura do meu pensamento Eu fui atrás Deu bocada da tarde Cheguei Seguei o corpo Estrevecer Essa história de Messinho Na hora que eu te vim entrando No carro importado De vidro Fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente O patroa vira grande ualmente Olha o sucesso 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 Chama meu padrão lá em mim E daí se eu pego dor, tá falando mal de mim E daí se eu pego dor, se eu me lembrei do seu tempo Tá falando mal de mim, tá com dor de coto, um felo Vinte e quatro horas e quarenta e três segundos Ela me deu fora e contou pra todo mundo Disse, eu não valho nada E eu, por momento, acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca voltava Mas só foi me recorda E daí se eu pego dor, se eu me lembrei do seu tempo Tá falando mal de mim, tá com dor de coto, um felo E daí se eu pego dor, se eu me lembrei do seu tempo Tá falando mal de mim, tá com dor de coto, um felo Vinte e quatro horas e quarenta e três segundos Ela me deu fora e contou pra todo mundo Disse, eu não valho nada E eu durmo mesmo, acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca voltava Mas só foi me recorda E daí se eu pego dor, se eu me lembrei do seu tempo Tá falando mal de mim, tá com dor de coto, um felo E daí se eu pego dor, se eu me lembrei do seu tempo Tá falando mal de mim, tá com dor de coto, um felo Cadê a Eurito do Corinthians? Tocida do Flamengo E você sabe o que fazer quando vai até o chão E go, e go, e go, e go Eu tenho medo sem as mãos Posso ficar nessa malade, faz pedir até o chão Tá falando mal de mim, tá com dor de coto, um felo E quando a dança, diz que vai ficar comigo E tá esperando Caramba, que gostosa O planeta com a luta de rock Vai em frente, me dá uma chance Com uma doce de mim você vai ficar Você sabe o que fazer quando vai até o chão E go, e go, e go Galera, dá uma boa noite aquele abraço Olha o sucesso aí O brilho de pé, sem as mãos E aí Uh É fácil ficar com o brilho, eu já me dá espera Caramba, que gostosa Mas todos os planetas, não dá de volta Vai em frente, me dá uma chance Com uma doce de mim você vai ficar Entrando Você sabe o que fazer quando vai até o chão E go, e go, e go A madrinha da banda Primeira dama de anda, aquele abraço Uh Uh Fala meu presidente, doutor Fabiano Cadê o brilho das gostosas? Se me olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Olhando no meu rosto, só ver sorriso Dentro do meu peito só tem amor Amor Perdeu a gente que ajudou o brilho das gostosas? Perdeu a gente que ajudava o brilho das gostosas? Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de ferir Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô amando outra pessoa Sucesso aí Eu tô amando outra pessoa Se me olhar pra trás vai perceber Se me olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Olhando no meu rosto só meu sorriso Dentro do meu peito só tem amor Amor Perdeu uma chance que a vida lhe deu Conseguiu no prazo de comer Agora vem dizer que mudou Se a hora disso está repetida É lá de eu Quem é flamenguista aí? Vai cantar comigo, eu quero ver Quem é o flamenguista? Diz, 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 diz Eu to de boa E vai passando de ferinha Dão amando da pessoa Eu to de boa Eu to de boa E vai passando de ferinha Dão amando da pessoa Eu to de boa Vai passando de ferinha Dão amando da pessoa E vai passando de ferinha Dão amando da pessoa Se olhar pra trás vai me ceder Fez besteira, me deixou solteiro, lembrei da sexta-feira Chama meu patrão Sucesso no Brasil, quando já vai, que eu já dar Escuta o agarudo Alô, Júlio Viz Caramba e Delvino Mourão Vem casa eu, não fico de bobeira Vou me arrumar, vou cair na bagageira Já convidei as ouvinhas Tão arrumadas, tão animadas E comia só na cerveja gelada Beija na boca, passei amor Vem da noite solteiro, hoje eu tô Beija na boca, passei amor Vem da noite solteiro, hoje eu tô Tá me ligando no indivíduo Sei que é a mulher com o seu esquema conhecido Tá me ligando no indivíduo Sei que é a mulher com o seu esquema conhecido Vai morrer de liga Só na segunda-feira pra mulher eu vou voltar Vai morrer de liga Só na segunda-feira pra mulher eu vou voltar Fez besteira, fez besteira Vem, eu sou solteiro, vem na sexta-feira Falou, sonhadores, nós é Carlos Cabeçom Bem de Lino, nosso vereador Saco Pode dar com a chupa, eu não fico de bobeira Vou me arrumar, vou cair na bagaceira Só convidei as ovinhas, não arrumando Eu sou a Nini, para e conho, eu sou a nossa cerveja gelada Veja na boca, fazê amor Aproveita que solteiro hoje eu tô Veja na boca, fazê amor Aproveita a noite solteiro hoje eu tô Tá me ligando, o inimigo Sempre tem a mulher, pois o esquema é conhecido Tá me ligando, o inimigo Sempre tem a mulher, pois o esquema é conhecido Vai morrer de ligar Agora, segunda-feira, pra mulher, vou voltar Vai morrer de ligar Eu tô na domingueira, em Delmino, na piscina Eu vou ficar pervesteira Pervesteira Me deixou solteiro, vem na sexta-feira Pervesteira Me deixou solteiro, vem na sexta-feira Olha o sucesso do patrão Chama meu patrão Pai, meu dito Pai, galera aí E liga-se Tenho muito gato no baixo e o bolche de rir Quem foi que chegou? O playboy, o agendê-lo Eu tenho a raiva, estava aqui no apagê Quem foi que chegou? O playboy, o agendê-lo Olha que eu moro na cidade Mas o fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Corrida, mulherada, todo dia, todo em quente Vai rolar o uísque, cerveja, beijalada Vai levar o pecadozinho, manda a sateia e bote Tô com o patrão pra fazer aquele churrasco Aqui é só sosseguir, é só pra comunidade Sou pra mim, eu que moro na cidade Tenho muito gato no baixo e o bolche de rir Quem foi que chegou? O playboy, o agendê-lo Olha que eu tenho a raiva, estava aqui no apagê Quem foi que chegou? O playboy, o agendê-lo Tenho muito gato no baixo e o bolche de rir Quem foi que chegou? O playboy, o agendê-lo Eu tenho a raiva, estava aqui no apagê Quem foi que chegou? O playboy, o agendê-lo É que me triga, bebê, é que me tirou o alvo Olha que moro na cidade, faz um fim de semana O papariconha, fazei aquela farra Ouvindo a mulherada todo o tempo, quando eu te tiro o alvo Tá aí, tá na minha música, o paredão ligado assim na testa até embaixo Mandei uma calma pra fazer aquele churrasco Paguei as roçuzé, guia só pra meninari Eu sou o faminho que moro na cidade Tenho muito galho no pastil do xerileiro Quem foi que chegou? O Flamengo, o agendero Eu tenho a Raílux, a Mara de Papageiro Quem foi que chegou? Tenho muito galho no pastil do xerileiro Quem foi que chegou? O Flamengo, o agendero Eu tenho a Raílux, a Mara de Papageiro Quem foi que chegou? Oh, oh Parou, chama meu barbão Perda do sucesso aí Diga, diga, diga Tenho muito galho no pastil do xerileiro Quem foi que chegou? Eu tenho a Raílux, a Mara de Papageiro Ah, Marlenos, deixa eu bater o baixinho, baixinho Quero saber se tem mais corintiano aqui ou flamenguista agora Só os corintianos, só os corintianos Diga assim, ó Só os corintianos, diga assim, ó Tenho muito galho no pastil do xerileiro Quem foi que chegou? Rapaz, só isso, meu time Cadê o Flamengo, tem flamenguista aí, tem? Só os flamenguista agora Tenho muito galho no pastil do xerileiro Quem foi que chegou? Eu tenho a Raílux, a Mara de Papageiro Quem foi que chegou? Tenho muito galho no pastil do xerileiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho a Raílux, a Mara de Papageiro Quem foi que chegou? O Flamengo, tem flamenguista aí, tem? Eu tenho a Raílux, a Mara de Papageiro Sucesso no Brasil Dia 23 de novembro, hein, Jatobá Fly, fly Fly, fly, show Olha que atenção novinha, ela é uma sensação Esse movimento que dá um negócio bom Gatinhas preparadas, começam a nascer E elas começam a fazer Tom, dom, 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 dom Gatinhas velhinhas que já nasceu com esse dom Tom, dom, dom Joelho se prepara, negócio, dom, dom, dom Gatinhas velhinhas que já nasceu com esse dom Tom, dom, dom Joelho se prepara, vencimam o negócio, dom, 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 dom Negócio, dom, dom, dom Negócio, dom, dom, dom Eita, negócio, bom, já foi E os semanas da raquejada ao vivo Alô, meu prefeito, doutor Fabiano E esse Rafael Andrade Olha que atenção novinha, ela é uma sensação Esse movimento que dá um negócio bom Gatinhas preparadas, começam a fazer Quando você chegar, elas começam a fazer Tom, dom, dom, dom Gatinhas velhinhas que já nasceu com esse dom Tom, dom, dom, dom Ajoelho se prepara, vai Tom, dom, dom Gatinhas velhinhas que já nasceu com esse dom Tom, dom, dom Ajoelho se prepara, vencimam o negócio, dom, 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 dom Eita, negócio, bom, já foi E esse negócio, dom, 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 dom Eita, negócio, dom, dom, dom Um abraço a Jelil e Rony, grande organização Olá galera, clávia da Sexta Basta Galera, seu tema do Ipanema Música Perfeito, eu tô falando Meu vice Rafael Andrade Vamos dançar, chama meu patrão Olha o sucesso aí O meu burro está selado Foi Rafael que ensinou Atravessa o rio anado Tô a fim de ver o amor Mineirinha, vou-me embora Eu vou falar com o meu amor Olha o sucesso aqui, churro, coração Minhas pernas no caminho Vou me barrer a estrada Me deixo tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha, vou-me embora E a outra semana que vem Oh, oh A roupa bacia, escalada da polícia militar com a gente Se de um lado tem madrugue Do outro lado também tem Atravessa o rio anado Tô a fim de ver o meu bem Mineirinha, vou-me embora E a outra semana que vem Que é uma mulher casada É um sofrer do suspiro Eu digo porque nenhuma Que está morando em meu bem Me apaixonei por ela Já tentei esquecer Que agora não tem mais jeito A mulher que é solteira Está aqui em parigunha Ela está muito doideira Tá tomando Eita, me chora Eu vou pegar ela Não tem mais jeito Esse versinho aqui é pra maço só Admiro seu marido Homem da cabeça fria Tem noites que passa o noite Tem dias que passa o dia Qual é lá na minha asa Depois vou levar em casa E me assim eu nem desconfiei Mas como ela é casada Eu quero dela e não posso Mas se ela envia o vasco Ou deixasse aquele troço Eu me casava com ela Como o mundo era meu e dela E o céu também era nó Olha o sucesso aí, menino Ai, eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Vê-se lá publicamente Cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizei a vocês Minha mulher é guerra Os trinta dias do mês Depois dizei a vocês Minha mulher é guerra Olha o sucesso aí, menino A menina aí, meu prefeito Doutor Fabiano Vície da Pai Matéli Alô, minha primeira dama dela Achei no meu travesseiro O frio de cabelo dela Eu esqueci dentre os lençóis Com uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidade Foi ela Mas eu sou seu telefone E eu deixei o nome dela E o brudado em meu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidade Foi ela Nasci fora Nasci fora Sucesso, menino Foi só uma noite de amor Eu tive mais outros dias dela E segui ela casada Pois saiu contando a festa E me deixou aqui no chão No frio da solidade Por causa dela Por causa dela Eu não sou seu telefone Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidade Por causa dela E pra não ficar aqui no chão No frio da solidade Por causa dela Chama meu patrão Chama meu patrão Ohô! Carinha! Alô Jerem Rony Cadera da diretoria de eventos Vodôs a faguejada Padapadá 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 Brincel que fala Por favor Se dar lá Jantinho Descantinho Lá chegou O pai Toia noida O trapeleira Lí Chamou pra dançar Eu não dou bala e não, porque eu já me conheço Eu sou Fabinho Carabão Sabe-se vestido de um jeito que o homem gosta Vestido abertadinho da baseira do de rosa Vestido abertadinho da baseira do de rosa Eu não dou bala e não, porque eu já me conheço Eu sou Fabinho Carabão Sabe-se vestido de um jeito que o homem gosta Vestido abertadinho da baseira do de rosa Vestido abertadinho da baseira do de rosa Vestido abertadinho da baseira do de rosa Cadê os flamenistas aí? E desce uma, desce duas, desce três Pra lavar, diz, só pra lavar Desce uma, desce duas, desce três Pra lavar, só pra lavar, só pra lavar E desce uma, desce duas, desce três Segunda, sexta-feira eu trabalho por demais Assim vou acabar com o placar de descanso A solução pra eu se estercer é meu santo remédio Que desce redondo e acaba com o meu tédio Meu Deus, pega ela na Cátia, 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 Cátia O xarope demais e o reggae pra adorar Vou deixar Deus pegar na Cátia, Cátia, Cátia O xarope e o selva da gelada Pra lavar, só pra lavar Pra lavar, se uma, desce duas, desce três Veja lá, tá pra lavar Só pra lavar Pra lavar, pra lavar Pra riguinho no pistão Se uma, desce três Alô, beijo! Primeira, dama Adriana, minha madrinha Mas quando eu chego em casa A patroa fica enchendo O medo é rolar Pra saber o que eu vou fazer Porque eu chego em casa Tá de sexta até domingo Relaxa e mulher Tô pensando em a noite caindo Por isso, pega ela na Cátia A Cátia, Cátia, Cátia O xarope demais e o reggae pra adorar Por isso, pega ela na Cátia A Cátia, Cátia, Cátia O sul de selva da gelada Pra lavar Alô, Manuel, chega aqui, meu padrão Solta a lavar Que desce uma, desce duas, desce três Bem gelada Alô, 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 alô Solta a lavar Desce uma, desce duas, desce três Bem gelada Alô, Manuel, meu padrão Alô, 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 alô Alô, alô, alô Ô, sofrência Que morar Se eu pudesse, meu dinheiro desce O gato é bilhete Ela é raparinha de morrer Pra fazer o que Se o meu coração é doido por ela Diz Que ela é raparinha de morrer Vai fazer o que E não vai, não Vou pro amor Foi a galera de Delmeida Na domingueira Vai ser de Deus, Serginho Vai ter bando, sarvaguejado Vivo Pedir pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedir pra ela mudar Mas ela nunca me amou Ela é raparinha de morrer Ela é raparinha de morrer Mas fazer o que Se o meu coração é doido por ela E ela é raparinha de morrer Mas fazer o que Do dinheiro do cartão Eu vou pro amor Ela é raparinha de morrer Ela é raparinha de morrer Ela é raparinha de morrer Alô, angelique, roame, diretoria de eventos Mas ela nunca me amou E agora que vem com você Só fica comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá bem Morrida é bandido, raparigueiro Fica pra nós dois, me fica Gigi, gigi, gigi Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Não tinha nenhum lugar, não Vou pro amor dela E ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Não tinha nenhum lugar, não Vou pro amor dela E ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Não tinha nenhum lugar, não Chama meu coração 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 E eu não vi esse Rafael atrás de... Vaguejado é muito bom Vaguejado é muito bom Seu vagueiro é bom demais Vaguejado é muito bom Vaguejado é muito bom Seu vagueiro é bom demais Joguei carro, ganhei foto, ganhei fama Mulher a da minha é maçã do tipo garanhão Vou ter minha foto no jornal e na revista Jogo o cavalo na trixa Jogo o burro no maré Assim pra ser vagueiro Seu vagueiro é bom demais Vaguejado é muito bom Seu vagueiro é bom demais Vaguejado é muito bom Seu vagueiro é bom demais Sucesso do Brasil Sucesso do Brasil Em Parigonha vou rochando as meninas Com a sua sola da bondida Tô sendo um pastor Na minha vida tem três coisas amarradas É festa de vaguejada Mulher é bom e ficou Assim pra ser vagueiro Seu vagueiro é bom demais Vaguejado é muito bom Seu vagueiro é bom demais Pra ser vagueiro Seu vagueiro é bom demais Vaguejado é muito bom Seu vagueiro é bom demais Sucesso do Brasil Lengo, 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 lengo Sucesso do Brasil Vamos a vaguejado Vaguejado é muito bom Eu sei que um dia no meio do lugar Qu Peca, ó, lengo, 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 lengo. Onde eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu me verei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei Olhe o gado, mandeiro, olha o caminho Olhe o gado, mandeiro, olha o caminho E olha o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato Chuma, chuma, bom, tchau, pera Eita, simbora, pagode, vaqueiro, meu patrão Sucesso no Brasil O faxaneiro está de parabéns, o que na fazenda tem, quem gosta de vaquejada O faxaneiro traz parabéns, o que na fazenda tem, quem gosta de vaquejada O faxaneiro traz parabéns, o que na fazenda tem, quem gosta de vaquejada O faxaneiro traz parabéns, o que na fazenda tem, quem gosta de vaquejada O faxaneiro traz parabéns, o que na fazenda tem, quem gosta de vaquejada Tem uma lanta, janela, vitória, e方, tem cavalo, tem moral, vai que já douvesada O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar O fazendeiro está de parabéns O que na fazenda tem quem gosta de laquejar Tem mulher branca, tem lourinho, tem morena, no ferreiro, na fazenda tem uma franquia lavada E na varanda tem como ser um bagulho, o sol tá vantejado, vai até de madrugada E na varanda tem como ser um bagulho, o sol tá vantejado, vai até de madrugada Fazendeiro, está de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vantejado Fazendeiro, está de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vantejado Fazendeiro, está de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vantejado Fazendeiro, está de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vantejado Prefeitura Municipal de Pariconha, meu prefeito, doutor Fabiano, vice Rafael Andrade Que eu te quero amor, sempre fui sujo, o seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Simona, sucesso das antigas 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 Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Era um dia Sem você eu não teria Vou te invogar para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais E eu te quero, amor Eu sempre fui, sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o que eu vou poderá dizer Chama meu compadre G Olha o sucesso do Brasil aí E aí, é oral Sou ligado Por que novo a minha Mineirinha me fez E o doce Se a liga Chama Nas caixas de oeste E de soteiro meu padrão Vai derramar Amarelo e congelo Amarelo e congelo Amarelo e congelo Vem bebele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Só a enche de ver Amarelo e congelo Aô, pega pra cá enchendo o copo aí, menina Eu tô escolhendo lá, eu tô escolhendo lá Eu tô depirando, eu tô de barumar Eu tô depirando, eu tô de barumar Eu tô depirando, eu tô de barumar Eu tô ligado, eu tô de barumar Venderia, me pediu, eu tô de barumar Tá chorando, mas que a gente não é esse Peguei o uísque 08% e vem pra cá, chega Amarelo e cogeu, amarelo e cogeu Nós cheiros derramando amarelo e cogeu Amarelo e cogeu Amarelo e cogeu, amarelo e cogeu Nós cheiros derramando amarelo e cogeu Amarelo e cogeu, amarelo e cogeu Nós cheiros derramando amarelo e cogeu Marali, cojeira, amarelo e cojeira Sol enchendo e derramando a marali e cojeira Marali, cojeira, amarelo e cojeira Sol enchendo e derramando a marali e cojeira Olha o sucesso aí, menino Um abraço de primeira soma, mas dando presente aí Um abraço de primeira soma, mas dando presente aí Eu sou vaqueiro, sou que eu quero ela Eu sou vaqueiro aflamado do sertão, meu noble coração, eu peguei minha ela Pião de viva do André, seu irmão Onde encontro no seu pião Quero estar de lá de dentro Eu sou vagueiro, seu pião Quero ela Eu sou vagueiro, seu pião Quero ela Eu sou vagueiro, chama meu compadre Aô! Eu vou sair por aí a procurar Enquanto eu encontrar Eu vou jogá-la em minha cela Carrega ela da garupa Agora não vou nenhum mundo Sou pião, quero estar do lado dela Eu sou vagueiro, seu pião Quero ela Eu sou vagueiro, seu pião Quero ela Sou vagueiro, quero estar do lado dela Eu sou vagueiro, seu pião Quero ela Sou vagueiro, quero estar do lado dela Sou vagueiro, seu pião Quero ela Sou vagueiro, quero estar do lado dela Simbora, meu padrão, meu padrão Ju Alô, vagueiro de luxo lá no Mandacaru Que me abraço também Alô, minha maminha É das antigas pra você